Bom dia a todos. Bom, todos bem? Espero que sim. Bom, me chamo Lisângela Santos. Peço pra vocês verem se inscrever, compartilhar e deixar um comentário. Deixa o joinha aí no vídeo, tá bom? Bom, o vlog de hoje é, meninas, olha só, tá chovendo bastante por aqui, não sei por aí. Se tá chovendo muito, mas é janeiro, sabemos que janeiro chove muito mesmo. Então, meninas, olha isso. Olha os cachos de banana, que lindo. Os cachos de banana tão grandes, tão bem bonitos os cachos de banana. Tão lindos, né? Esse já é o terceiro. Esse já é o terceiro, e esse que tá abrindo, tá vendo? É o terceiro aqui, lá do outro lado. O quarto é esse aqui, ó. Esse aqui tá aberto, são três, dois. O cacho tá quase maduro. E esse aqui, que abriu, tem um, um, o quê? Uns três semanas. Olha a minha salamba, é verdinha, né? Por isso que é bom chover, meu coqueiro. Ai, tá crescendo cada dia. Eu fico namorando esse coqueiro. Olha os plantinhos de limão. Olha o meu pé de mamão. Olha. Minas, eu comprei essa capinha aqui. Comprei essa capinha lá no... Ai, como é que eu posso dizer? Shopee, né? E ela... Comprei no Shopee, né? Ela tava... Deu... Comprei em dezembro. Deu dois meses pra poder chegar. Veio da China, né? Depois que eu fui ver que veio da China. E deram dois meses pra chegar. Sendo que quando eu vi... Chegou agora, dia 22 de janeiro. Ih, mas não chegou aqui no meu pé. Se não, chegou lá no nosso correio. Aquele correio... Aquele correio... Correio da Rádio Atlântico. Foi lá que chegou a minha capinha. Não é que eles trazem muita coisa aqui. Mas tem algumas coisas que não chegam aqui. E aí chega lá. Bom, aí fui buscar. Né? E tá aqui. Bom, na propaganda tá duas capinhas. Mas eu acho que só... É uma capinha só. Né? Acho que só foi uma capinha. Eu acho que... Não é o que gostaram. Mas gostaram não. Pra mim era duas. Uma. Botava na frente e outra botava nos fundos. Mas eu acho que não. Acho que esse negocinho rosa aqui, ó. Ele sai. E engata no celular. E depois ele engata na capinha. Tá vendo como é que ele é? E ele é bem bom. Ele é anti-choque. Ele cai no chão. Não quebra. Ele protege o vidro. Ele é anti-choque. Aí busquei. Peguei. Não chegou aqui. Falou que chamou aqui em casa. E ninguém atendeu. Mentira. Porque meu filho tá sempre em casa. Eu também. Meu esposo que trabalha direto. Mas eu tô sempre em casa. Então quer dizer... Não veio mesmo. Outras coisas tem que ver. A caixinha. Outras coisas veio. Mas a capinha não. Custou menos de 20 reais. Não foi caro. Bom, meninas. É isso aí. Eu vou fazer o macarrãozinho. Né? Hoje eu vou fazer o macarrãozinho com salsicha. A gente tomando meu cabelo. Olha que graça. Ficou fio. Gostei muito do meu cabelo. Vou fazer o macarrãozinho. O macarrãozinho é alho. Olha o nome. Vou fazer o salsicha hoje. Aqui os meninos gostam bastante de macarrão com salsicha. Eles gostam muito. Nunca vem igual. Eles adoram. Só que amassam mesmo. Amassam com força. E é uma coisinha simples, né? Macarrão com salsicha. Não. É uma coisinha tão simples. Comida de pobre, né? Comida de pobre. É. As meninas, eu te confesso que até na casa de Bacana tem essa comidinha simples assim, sabe? Porque eu já trabalho em várias casas que comiam essa comidinha que eu faço aqui em casa. E eles preferem essa comidinha do que essas comidinhas sofisticadas de restaurante. Que acho que é comida de povão, comida simples. Comida caseira, né? Bom, vamos picar aqui a salsicha. Tem meio quilo de salsicha aqui. Minhas, eu confesso que fiquei um tempo sem comer salsicha, né? Muito tempo. Muito tempo sem comprar também. Muito tempo. E muitos meses. Antes do Natal até eu não tava comprando mais salsicha. Dei um tempo. Só que aqui é uma cabeça de alho. Macarrão cozido. Já joguei uma água pra tirar, pra ter... Parar o cozimento dele. Sempre é bom quando sair do fogo, parar o cozimento. Senão a gente fica desmanchando, fica papo. Porque o macarrão tem que ser al dente. Tem que ser soltinho, igual arroz, né? Não pode ser aquilo papo. Grudando no fundo da panela. Tem macarrão que... Ai, não gosto não. Quando eu não sabia fazer, no início. Quando eu era bem novinha, eu não sabia. Hoje eu sei fazer, né? 21 anos de casado, puderam não aprender. Bom, meninas, é isso aí. Vou botar aqui do arauário. Vou... Deixar ele bem moreninho. Antes de ver, bem moreninho, botar salsicha picadinha aqui. Jogar salsicha picadinha aqui. Fazer um molhinho. Enquanto aí eu vou esquentar o feijão também. Eu sou pobre. Pobre, povão. E gosto. Gosto de macarrão com salsicha. Gosto de feijão. Gosto de farofa. É o que eu gosto, gente. É o que eu gosto. Carioca. Carioca da Gêmea. Diz aí de onde vocês estão vendo esse vídeo. Comentem aí de onde vocês estão vendo esse vídeo. Bom, vou colocar aqui... É um pouquinho de maço e tomate. Eu coloquei pápica, sabor a mim. Orégano. Que tem que ter. Né? No macarrãozinho. No molhinho de salsicha. Vou ter um pouquinho de água aqui. Ficar o molhinho. Vou deixar fervendo. Né? Bom, meninas. Molho pronto. Olha. Que suculhento. Vou dourar esse alhozinho aqui. Pra poder colocar no macarrão. Hum. Adoro, meninas. Gosto muito. Já fiz muito isso pra casa de muita madame. Eita. Comidinha simples, né? Fiz muito isso na casa de muita madame. Meu Deus. Criei meus filhos assim. Bom, meninas. É isso aí. Vamos mexer aqui... Esse macarrão. Vamos dar uma mexidinha aqui. E vamos colocar um molho. Já botei o alho. O alho, né? Vamos colocar o molho da... O molho da... O molho do cachorro. Do salsicha aqui em cima do macarrão. É isso aí, meninas. Vamos botar aqui. Gente, que cheiro maravilhoso. Quem tá servido? Vamos comer? Eba, tô com fome já. Vamos? Bom, feijão quentinho. Macarrão com salsicha. Quentinho também. Vou botar um pouquinho de feijão. Um pouquinho de macarrão com salsicha. Botei meio quilo. Meio quilo de macarrão. Eu tenho um pouquinho... Meio quilo... Meio quilo de macarrão. Meio quilo de salsicha. É isso aí, meninas. Vou dobrar aqui essa roupinha que eu tirei do varal. Porque secou, né? Mesmo com chuva, a máquina é boa por causa disso, né? A máquina deixa as roupas bem chutinhas, bem sequinhas. Aí um ventinho, pra você nem ter sol. Um ventinho seca. Bom, vamos dobrar aqui tudinho essas roupas. Dobrar aqui do direitinho e guardar. Bom, meninas, tudo dobradinho. Agora vamos tirar pó aqui da estante, da televisão. Vamos tirar pó de tudinho aqui. Já tudo limpinho, tudo organizadinho. Vamos... Vamos aqui dar um jeitinho, tirar pó, né? Limpar tudinho, arrumadinho. Bom, vou tirar pó, deixar tudo limpinho, tudo organizadinho. Eu tenho algumas novelas que quando eu não consigo ver, eu boto no YouTube. Aí o YouTube, ele traz pra mim o anterior, né? As cenas anteriores. Aí eu coloco e eu vejo. No YouTube, hoje em dia, a gente faz tudo, né? Bom, meninas, troquei a forro do sofá. Troquei as capinhas das fronhas. Eu botei umas limpinhas, umas novas. E é isso aí, minha salinha tá limpinha. Tudo limpinho, cheirosinho, organizadinho. Né? Tudo show.